Música Muito bom dia, são 11 horas e 9 minutinhos e estamos começando mais esta edição do programa da comunidade. Um bom dia para você da zona norte, zona sul, zona centro-sul, zona oeste, centro-oeste e zona leste. Um grande abraço para todos vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade, principalmente aquelas pessoas que encontraram comigo lá na formatura da Uni Norte, lá no Shopping Estúdio 5. Todo mundo estava lá para ter foto, quero mandar um beijo para a dona Nair, que disse que manda sempre foto para a gente, sempre participa pelo nosso WhatsApp. Um grande beijo, viu dona Nair? E todos vocês que estiveram lá e também pediram beijinhos, corações explodem, muitos beijinhos, corações explodem, explodem demais os nossos corações. Para você que sempre assiste o programa da comunidade, sempre que a gente se encontra aí na rua, faz questão de deixar claro, eu assisto vocês todos os dias. E quando ela diz vocês, ela não está falando só eu não. Todo mundo que está aqui fazendo o programa da comunidade acontecer, todo mundo que está nos bastidores, então os nossos diretores de imagem, nosso Cris, nosso Gesiel, nosso operador Ricardo, Ricardo Ricartiu e, né, Ricartiu e estou só de Olinti, hein. A Ingrid Formoso, que está lá na produção do programa, que a Priscila Mello também, que também está lá na produção do programa. As nossas câmeras aqui, como sempre, meu querido Carlinhos. Carlinhos, um beijo para o Peixinho, coração explodem para você e um beijo para o Dauzinho. E um beijo para o Maurício também, que está aqui na nossa câmera, um grande beijo, me mandou um beijinho. Pega o Maurício ali, pega ali, me manda um beijinho, Maurício. Manda meu beijo, Maurício, agora eu quero que eu duvido, manda que eu duvido, vai. Manda aí, eita bagaceira, vai dar, Carlinhos, vai mostrar? Se não der, não tem problema, o Cris está só de olho ali. Aê, pronto! Um grande beijo para todos vocês que acompanham o programa da comunidade e é importante a gente mostrar quem faz o programa acontecer, principalmente Ivana Cimento. Corre, meu filho, o programa está no ar. Vai lá, vai lá com aquelas coisas lindas no meu ouvido. Corre, que eu estou só esperando. Pessoal do Master, quem está lá no Master hoje? Raquelzinha! Um grande beijo para a Raquelzinha, linda, que põe a gente no ar, porque se ela não quiser, não tem programa. É ela que aperta o botão para colocar a gente no ar. Um grande beijo para todos vocês. Olha só, minha gente. Nossos telefones já estão aqui, 3307-3951 e 3307-3952, para você que está do outro lado participar conosco. E, claro, estou sim! Você está com o nosso WhatsApp em 99153-7959, esperando pela sua mensagem, pela sua foto, pelo seu vídeo, todos aqueles meios que a gente sempre procura manter de contato e comunicação com você que está do outro lado. Olha só, minha gente, estou aqui com agora impresso em minhas mãos, desta quarta-feira, edição de número 1357. Vou mostrar aqui para o nosso querido Carlinhos. Você que está aí do outro lado acompanha as notícias de todos os dias, bem cedinho, lá nos pontos de ônibus, nos terminais, né? São em todos os T5s, nas padarias panificadoras. E a gente sempre encontra aqui notícias, né, que chamam a nossa atenção. A gente está trazendo, vai trazer hoje para você que está aí do outro lado, a história dessas crianças. Duas crianças são encontradas no Prozamin de 5, que haviam desaparecido ontem. Familiares estavam loucos, desesperados. Claro que, afinal de contas, são crianças. E a gente está trazendo para você essas informações e muitas outras, principalmente para discutir essa situação dessas 5 crianças, que resolveram fugir. Elas se juntaram, né? Sim, elas se juntaram, resolveram fugir, já foram encontradas, as 5 já foram encontradas, mas os motivos que as levaram a fugir, é que está sendo investigado agora pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né? Elas disseram, quando foram encontradas, que resolveram fugir, porque queriam ficar até a maioridade na rua e depois resolver o que vai fazer da vida. Quer dizer, tem que se saber por que motivo. Por que essas 5 crianças se rebelaram desse jeito, saíram só por rebeldia, ou o que acontecia em casa, tudo isso tem que ser investigado. Óbvio que tem criança que realmente está saindo da infância para ir para a adolescência, a gente sempre brinca que é a fase da aborrecência, que tudo se chateia, tudo se aborrece. Muitas vezes não tem motivo nenhum para sair de casa e acaba causando esse transtorno todo para a família, mas a Delegacia vai investigar para saber realmente se havia motivo para elas saírem de casa, se de repente havia algum tipo de agressão ou violência, ou se não. Se era mesmo a fase da aborrecência, o que interessa é que agora eles estão de volta às suas casas. 11 e 14 minutos, você que compra o seu Agora Impresso também pode participar de semanas premiadas. Quanto é que está, hein, diretor? Quanto é que está? Porque a coisa vai acumulando do jeito que a pessoa até perde ali as contas, viu? Você que compra o seu Agora todos os dias, não se esqueça de comprar mais de uma edição, porque cada edição vale o número que você pode ganhar, que você pode ganhar nas semanas premiadas. Hoje valendo 300 reais se o ganhador de ontem, se o ganhador de ontem não vier até o horário do sorteio. É importante dizer que ontem a gente anunciou que tinha entrado em contato com a ganhadora, que a ganhadora estava a caminho, mas ela chegou já no final do programa, depois do sorteio, depois do sorteio. E é importante dizer aí para você, o diretor está falando para mim aqui, que chegou depois do programa, consequentemente depois do sorteio também, porque o sorteio é dentro do programa. Acabou o programa, acabou o sorteio, acabou tudo. E deixa eu dizer uma coisa para você, tem que chegar antes do sorteio, não é? Antes do fim do programa. Porque a partir do momento que a gente faz o sorteio, eu já tenho um outro ganhador ali e o dinheiro já está acumulado. Então você sabe que ganhou, tenta ver direitinho cedo, o número fica lá no site. Põe o site para mim aqui, diretor. Tenta resgatar aqui para você poder conferir. Você que está com dúvida, não sabe qual é, a gente coloca o número no site, não coloca, diretor. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode se informar, pode ligar. Olha aqui os números do sorteio, para você ficar atenado aí, para você ficar antenado. Então aí você está vendo aqui o cursor do mouse, que o diretor está lá no comando lá do nosso portal. É o Josemar, que está lá no comando do portal e você está acompanhando aqui. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para você que está aí do outro lado? Você compra o jornal, está esperando semanas premiadas, perdeu o programa, não conseguiu assistir, vai conferir o site. Porque daí você se organiza para poder vir para o programa e receber o seu dinheiro. Se chegar depois do sorteio e pior, depois do programa, não recebe mais. Essa condição está lá no edital, que a gente publica no jornal, com as condições dessa promoção que a gente está colocando para você. Então, é importante que você fique atento a isso, ao horário. Chegou depois do sorteio, não pega mais o prêmio, o prêmio acumula e vai para o número que a gente sorteou no dia. Ok? Então, hoje, se o ganhador de ontem não vier buscar os R$ 200, porque ontem nós sorteamos R$ 200 acumulados, hoje valerá R$ 300 o sorteio do Semanas Premiadas. E no dia 2 de abril, não vai ser mais no dia 31 de março, viu, minha gente? Vai ser lá no Agora é Festa, na Avenida Itaúba. Dia 2 de abril, vai receber os R$ 30 mil e mais uma moto no último sorteio do Semanas Premiadas. É importante você que está aí do outro lado guardar os jornais. Guarde o jornal em perfeito estado. Não pode ter rasura, nem no jornal, nem no número, principalmente no número. Quer saber direitinho como é que vai saber? Qual é o VT que eu posso chamar? Da Avenida Itaúba, é? Vamos lá, você que está aí do outro lado, vai saber como é que vai ser o Agora é Festa. Agora é Festa vai bombar. 5 horas de muito show e mais um Semanas Premiadas no dia do Agora é Festa. Não acredita não? Eu te provo. Mostra aí. E está chegando a hora da primeira edição do ano do Agora é Festa. É dia 2 de abril na Avenida Itaúba com muitos shows e muita música para sacudir todas as gerações. São 5 horas de festa. Marque essa data. Dia 2 de abril das 19 horas até meia-noite na Avenida Itaúba. Avisa a família e os amigos para ninguém ficar de fora desse grande evento. Agora é Festa. Realização programa agora e do Jornal Agora. 5 horas de muito show e muita diversão na Avenida Itaúba no dia 12 de abril. Dorme no Ponto Não e participa. Volta lá para o nosso site, diretor. Volta lá para o Portal em Tempo onde você acompanha todas as notícias de última hora. A gente sempre deixa tudo preparado para você que está aí do outro lado. Principalmente você pode acompanhar. Olha aqui a história que a gente vai contar hoje também aqui no programa. Vai mostrar para você que está aí do outro lado, viu? E você que quer assistir as matérias anteriores que foram ao ar, aqui nos nossos jornais tanto no Boletim da Manhã quanto no Agora no Jornal da Tarde nosso jornal em tempo que vai ao ar todos os dias às 6 horas e 15 minutos da noite e também o Boletim da Noite você pode acompanhar todas essas notícias aqui pelo nosso Portal em Tempo. Esse aqui é o Boletim da Noite foi apresentado pela Marcela Rosa nossa diretora de jornalismo. Você também fica acompanhando aí as notícias, né? E as informações dos nossos blogs parceiros tanto de Parintins quanto lá de Tefé através da Mel FM um grande beijo para todo mundo de Tefé e um grande beijo para todo mundo de Parintins hoje tem notícias de Parintins com o Tadeu de Souza e logo depois que acaba o nosso Agora tem o Agora Parintins você que está em Parintins fica ligado na TV em Tempo, viu? O nosso site é auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação sabe o que isso significa? mais de 200 mil pessoas mais de 200 mil pessoas acessam todos os dias e colocam o site o Portal em Tempo como parte da sua rotina então elas sempre estão lá verificando como é que estão as notícias trazendo informações acompanhando as informações de última hora que só o Portal em Tempo traz para todo mundo que está em casa então fica ligado e fica esperto 991-5379-59 é o nosso WhatsApp que recebe todos os dias quase 2 mil mensagens sabe o que isso significa? é uma audiência para não se acabar nunca, né? quase 2 mil mensagens e olha aí a gente já está recebendo um grande beijo para o pessoal da Praça 14 aqui de perto aqui da Praça 14 que está ligado conosco aqui no programa todo mundo mandando beijinho pedindo beijinho fazendo denúncia olha aí, ó agora acabou de tirar foto aqui, viu? acabou de tirar foto manda um beijo para minha filhoca Taira Sofia manda o bairro, minha gente Taira Sofia um grande beijo para você que está aí do outro lado onde é que a Taira Sofia mora? quero saber onde é que a Taira Sofia mora olha, tem mais gente aqui mandando em tempo real você que está acompanhando aqui no seu televisor aqui é o nosso nosso hall de mensagem todo mundo mandando na mesma hora olha, uma mensagem atrás da outra uma mensagem atrás da outra a Priscila Crislein está pedindo beijo Priscila um grande beijo viu Priscila para você que está aí do outro lado do Bela Vista colocou aqui, olha do Bela Vista beijo para todo mundo do Bela Vista condições da rua das ruas da comunidade do Lago do Limão em Iranduba olha só aqui olha, denúncia da comunidade porque a gente não mostra só o bonito a gente mostra o problema também e cobra dos órgãos públicos a solução para esses problemas o pessoal do Lago do Limão tem reclamado muito e com razão porque ali isso aí não é rua para ninguém morar não é rua só para passar por cima olhando não dá para trafegar gente mas só que tem gente morando lá e é preciso que a rua seja consertada e a gente vai tentar fazer ali vamos tentar viu diretor pegar aí os dados direitinho do pessoal lá do Lago do Limão que está fazendo a denúncia para a gente fazer a matéria e cobrar lá de Iranduba providências disso aí viu minha gente não dá para ficar desse jeito não muita gente pedindo beijo para a Kemele Kemele um grande beijo princesa Kemele qual é o bairro da Kemele não esquece de mandar o bairro Márcia aqui no Parque 10 todos estão ligados todo mundo do Parque 10 um beijo um beijo um beijo um coração um aplauso para todo mundo do Parque 10 zona centro-sul da cidade é isso diretor corrisse para a minha zona então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vai ficar assim olha ligado durante todo o programa ligado pelo nosso WhatsApp ligado com os nossos números você também pode fazer denúncia são 11 horas e 21 minutos hoje é quarta-feira estamos no meio da semana no meio de muita informação de muita notícia e de muita diversão fica ligado porque a gente já está ligado e você que está aí do outro lado são 11 horas e 21 minutos o agora dessa quarta-feira já está no ar e aí